Ela fica de três e acaba comigo E olha que eu não faço isso eu digo Tamo na quarta vez já mirando na cinta Mas eu nunca me dou por vencido Uau, 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 uau Ela quer sentar no Ela quer sentar no pau Ela quer jogar pro Minha gata quer sentar Definitivamente ela não é sentar Eu e ela e a Madonna Bota um pouco no dente e um pouco na água Fica à vontade Quer drink ou ice? Cê é gata minha Se a cachorra late Deixa pra mim Que eu vou fazer Tudo a ti E o que cê quiser Ela fica de três e acaba comigo E olha que eu não faço isso eu digo Tamo na quarta vez já mirando na cinta Mas eu nunca me dou por vencido Uau, 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 uau Ela quer sentar no Ela quer sentar pro lugar Ela quer jogar pro Pode jogar pro corte Pode jogar pro corte Hoje nós vai até Doris Hoje nós vai até Doris Ela me pede, ela me pede, comigo não tem parte E eu acho que eu pego essa parte Eu só pode Yeah Sem preferência cê pate Cê é hip, funkeira ou bótica Eu quero mesmo me perder no meio dessas mina lindas Surtadinha neurótica Levo flores que aliviam as glores Já tive amores de todas as cores Se eu quero agora eu não quero depois Porque desse jeito eu não chego aos 32 Eu vou te buscar Umas nove tá Tô de Ford car Nossa foda de par Só tem saída cadência na tua ausência Eu dropei um bagulho e tô de foto Tô sem carta na bank Que te namoro e me chama de bem Foda desse lugar aqui não roda A foto que te leva lá pra pelota É mais tranquilo porque eu tô na minha zona Vai ser eu e tu a Maria, Joana e a Madonna Pode pegar o meu pincel se eu sou da 20 e tu é minha mona Pode te tratar tipo rainha Mas só não se apaixona Ela fica de três e acaba comigo E olha que eu não faço seu tipo Tamo na quarta vez já mirando na cinco Mas eu nunca me dou por vencido Uau 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 Ela quer sentar no Ela quer sentar pro lugar Ela quer jogar pro Hoje vai sentar pro lugar Tchau иной Tchau 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 T folha Tchau Tchau